Informação ao vivo agora pra você, 7h20 da manhã, operação em autos e aqui em Trezina, a superintendência de operações integradas deflagrou agora a operação interditada, os 26. Tony Black está ao vivo e tem informações pra gente. Black Prisões, eu sei que essa operação está relacionada ao roubo e furto de celulares e receptação, é isso mesmo? Quais os detalhes? Muito bom dia, minha preferida, olha, você tem toda a razão, mais uma parte de interditados, ou seja, mais uma parte desta operação, nós estamos no gabinete do delegado Zanata, que aliás, eu às três e meia já ligando pro delegado, delegado Carl Aptoni, que eu vou estar sete horas na secretaria e vou te atender. Então a gente já, aqui, já pede desculpa ao delegado, mas ele já estava trabalhando, é porque, é, estava tirando a farda pra colocar, só que eu vou num terno igual o seu, eu digo, não, igual o meu não, porque o do senhor é mais caro quase três vezes. Olha aí, mostra o nome aí, olha aí três, olha aí como é que está o nosso delegado. Delegado, agora trazendo para o trabalho, a gente passava ali, eu vi aquele carrão, uma Mercedes ali, cinco pessoas agindo e a polícia chega aos cintos. Inclusive, tem uma mulher, bom dia, o senhor está ao vivo. Bom dia, Black, bom dia a todos do Piauí no ar. Hoje nós deflagramos mais uma fase da Operação Interditados 26, que tem como objetivo enfrentar o roubo e furto de celulares. Nós prendemos cinco pessoas temporariamente, essas pessoas, elas se associavam para a prática de mais diversos crimes, como, por exemplo, esteronato, falsidade documental e receptação qualificada. Resumindo, essas pessoas, elas faziam a compra de celulares roubados e a posterior revenda pelas redes sociais. E para lubridiar as pessoas que compravam esses celulares roubados, elas produziam e entregavam notas fiscais fraudulentas. Notas fiscais falsas. E para fazer a entrega desses celulares, eles usavam um veículo áudio, um veículo importado. Então, dessas cinco pessoas que foram presas temporariamente, quatro delas já tem passagem pela polícia. Inclusive, o cabeça já foi preso em flagrante por porte de arma. Também já foi indiciado pelo crime de estelionato e receptação. E o que chama atenção também é que todas essas cinco pessoas têm apenas 20 anos de idade. Quer dizer, o crime começando muito cedo nos jovens. Inclusive, tem uma mulher. Sim, tem uma mulher. Esses jovens têm uma boa condição financeira. No entanto, escolheram ir para o lado errado, ir para o lado do crime. Mas a Secretaria de Segurança está atenta, principalmente nessa política pública, que é pioneira e ficou nacionalmente conhecida, que é o enfrentamento ao roubo e furto de celulares. E esse trabalho vai continuar, com certeza? Com certeza, vai continuar. Nós já vamos deflagrar mais as operações interditadas na próxima semana. E já estamos interiorizando o nosso projeto de celular, tanto na apreensão de celulares roubados, como nas operações interditadas. Delegado, muito obrigado ao senhor, por atender a nossa equipe aqui, com exclusividade, tão cedo. Delegado, trabalhando e a gente já, ó, três, se ligando para o homem e aí, ó, você vê imagens da operação. Imagens de homem trabalhando. Bota as imagens aí, um pouquinho aí, das imagens aí, ó. Eu gostei demais da nossa produção aí. Solta aí, bambambam, olha aí. Os homens chegando. Aí, foi exatamente nesse local aí? Isso, exatamente nesse local, nós tivemos mandados cumpridos, tanto na cidade de Teresina, como na cidade de Altos, né? Os presos estão chegando aqui na superintendência e vão ser ouvidos nesse momento. E olha, nós fragamos a chegada de um. Daqui a pouquinho, nós vamos mostrar tudo no A10+, o nosso portal. E durante a programação, minha preferida da TV Antena 10, eu volto contigo. E volto com a informação. O delegado não me disse, mas eu fiquei sabendo. Tem o filho de um vereador, o filho de um vereador envolvido nesta confusão. Eu vou pegar mais detalhes para saber realmente aqui. A coisa é realmente mais em cima. Volto contigo, minha preferida. Obrigada, Black, por tantos detalhes. Agradeço também ao superintendente Matheus Anatta pelos esclarecimentos, pelas informações, pelo compromisso com a transparência com a nossa população, com a nossa sociedade. E aqui, através da nossa TV Antena 10, muito obrigada. Um excelente trabalho. E eu fico muito feliz de noticiar essa transparência para o nosso público. É um trabalho que tem dado resultado e tem sido exemplo para todo o país. Isso não é à toa, gente. Tem resultados, nós estamos mostrando aqui dentro da nossa programação. Esse combate ao roubo e furto de celulares. Maravilha, né?